um amigo com a máquina roçadeira trabalhando aqui no talude então eu vim aqui pra dar uma ajuda a ele né, dar uma palazinha também onde você vê um amigo com a roçadeira a gente tem que sempre abraçar, chegar daquele sal, ajudar, não é isso aí? vamos lá? vou te dar um apoio aí nessa máquina venha com ela aí pra mim deixa eu dar um treino aí, essa é diferente chegue mais aí pra eu conhecer essa máquina aí essa, ainda não trabalhei com essa ele tá usando aqui gente, ó muito importante né o nalho 3.0 de quina vamos girando ela deixa eu ver aqui, ó gostei hein mano, bonitona e eu vou ver como eu me saio com ela a gente que gosta de máquina roçadeira, como é que é vamos começar pelo nalho aqui com o amigo, o nalho aqui ó é um 3.0 de quina, tá gasto né, você puxa ele a medida, aquela medida que a gente sempre fala, né você vai ver qual o tamanho do nalho usar você puxa aqui ó mediu aqui na saída do outro ó cortou puxou esse outro aqui também você não vai estar usando um nalho é, muito grande nem pequeno gastou, corta a ponta e continua então a gente então a gente vamos agora essa parte aqui do guidom temos que regular né, tá desregulado vou aproveitar dessa a pala aqui com o amigo, né não custa nada, ó essa aqui é a medida correta do seu guidom ó já regulou, prático isso tá ótimo essa máquina aqui eu usei né vamos fazer um teste com essa marca aqui uma marca diferenciada pra mim vou ver como é que ela sai um amigo trabalhando aqui teve curiosidade de vir aqui pra dar uma pala, né vamos desligar ela ver se ela é boa de ficar pegou boa né ela já tá quente, né já tá ligada hoje e vamos para a pala olha só pessoal o talude é um pouco diferente de trabalhar tô criando aqui uma mestra vou cortar neste sentido indo depois que chegar lá aí você já volta neste sentido aqui ó e vai indo faz outra mestra pega a posição aqui e vai indo chegou lá e vai e volta aqui assim ó vou fazer neste sentido pra vocês verem como funciona entendeu aqui na boa costumo que eu tinha usado uma máquina dessa cada vez que a luta eu tenho uma picada né se eu tenho que tá com o calçado afopiado eu não vou se eu te escorrega muito com uma sinteira né ou uma sete leva que vai pegar a regulagem eu não tô me achando nela tô procurando a regulagem menor posição dela a vai o tá o o o Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.